Quando a gente vai pra casa nova? Acho que demoram uns meses ainda, né? É, pelo menos uns três meses, pelo menos. Mas eu assinei ontem o contrato do elevador. Então, 75 dias pro elevador tá lá. Mas assim, vamos dar uma palhinha pro pessoal, assim, como é que vai ser essa casa nova? Cara, é uma casa, é grande, ela tem cinco andares, mais um subsolo. Não, são quatro mais subsolo. Ah, são quatro? São quatro andares mais subsolo, tem uma piscina, são sete estúdios. Por enquanto. Sim, e pô, vai ter um elevador, né? Porque são quatro pra cima. É, e o Flo é no último andar da casa, então, porra, pra chegar lá. Não, e o pior de tudo é que pra chegar, assim, hoje, pra chegar lá é uma escadinha de merda. De bosta! Não dá pra passar. Sim, sim. Se o cara for mais cheinho, fodeu. Fodeu. É verdade, não passa mesmo. Eu passo lá apertadaço. Caralho. É, verdade. E vamos botar lá o escorregador pra piscina? Vai ter o escorregador pra piscina, um tobogã do quarto andar pra piscina. Ah, você tá de zoeira. É o prenúncio de um grande complexo de comunicação em rede nacional. Já pensou? E info... Olha, eu tô aqui projetando. Projetando, projetando. Tô falando. Por favor, que isso tenha de ser. É o futuro, né, meu? É que nem, os caras são referência. Aqui vai continuar, né? Vai. Aqui vai continuar. Então quem sair daqui, quem ficar aqui é menos importante porque lá é mais legal. Cara, não fala isso. Não fala isso. Puta que pariu. Vamos embora. Deixa o seu parceiro. Valeu, seu parceiro. Ô, por exemplo. Não, quer dizer... O teu como... Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Tem algumas paradas que elas necessitam de ficar aqui por causa da própria estrutura da coisa. Por exemplo, você já viu aquela mesa gigantesca que tem ali? Sim, sim. Então, pra botar lá, ou vai ficar muito apertado... Assim, tem o lance de a possibilidade de ficar muito apertado, porque aquela sala ali foi pensada pra aquela mesa ali. Entendeu? Que é top. Então, tirar ela daqui... Primeiro que pra tirá-la dali vai ser um rolé do caralho. Sim, sim. E segundo que, porra, pra ficar num ambiente onde ela vai ficar mais ou menos... Melhor ficar aqui. Melhor ficar aqui. E aqui é outra casa, estrutura. Aqui vai ficar do meu jeito. Então, isso aí, quem eventualmente possa comentar tal coisa é porque tem a baixa estima e tem que levantar a estima e entender que é um complexo. Não, tem que entender... No futuro, a gente aluga uma cidade igual a Globo e vai todo mundo... O que eu vejo muito prático é entender o seguinte, tem várias coisas acontecendo hoje embaixo do guarda-chuva do Flow. Virou uma empresa gigante de produção e não cabe tudo num lugar. Precisa expandir, precisa de outra casa. E hoje são duas casas fazendo, gerando conteúdo. Então, é isso, entendeu? Amanhã, daqui a alguns anos, se Deus quiser, vai ser três, quatro casas. E assim vai. Nós vamos ter um bar, né? Um bar. Nossa, pelo amor... Vai ter lá? Um bar. Não, vai ser no centro da cidade. E o restaurante também. Ah, vocês querem ter um bar mesmo. Vai ter um restaurante. Sim, a ideia é algo nessa linha aí. E vai ter um estúdiozinho lá pra gente fazer uns flows especiais lá de vez em quando. Vamos botar lá uns acentos. Aí a gente já leva as meninas do Danilo. E a gente não fala nada. O cara quer acabar com o casamento. Cadê minha faca? Não, vocês falaram os flows especiais aí. Não, é fazer tipo um flow com um comediante. Ele se apresenta lá no bar, entendeu? Tipo um stand-up, pode ser? Pode ser. O legal é que eu acho que o flow tem tudo a ver com um bar. Aqui é um ambiente de bar, entendeu? A gente propôs... O nosso ambiente é um ambiente de bar. Então, ter um bar com essa proposta da galera que tá lá conversar com música baixinha, tá ligado? Um bar top, com várias bebidas top. Eu acho que isso é da hora. Vou pedir pro Jacquin elaborar um menu. Um menu bom. Aí, ó, tá vendo? Dá pra gente fazer uns palavras aí, né? Verdade. Verdade. O... Falando em bar, qual foi a maneira? Você deve precisar de dinheiro para um caralho. Nada que o Brito não ajude. Nada que o Brito não assine. Além do Brito, vão ter todas as marcas que olharão assim e falam, meu, eu quero estar junto nessa brincadeira. Sim, já tá acontecendo. Eu quero participar desse play. Ah, e até nesse espaço ali, que vai ser um espaço... Ali vai ter várias barcas que vai querer patrocinar na parede. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu quero participar desse play. É. Pô, mas que play diferente, agradável e de grande aceitação popular. Eu quero estar ali. Sim. Sim. Porra, cara. Isso daí é um bagulho muito foda mesmo, né? Não, você coloca a marca ali na banho e vamos embora. Ah. É que a gente pensa no momento que a gente tá vivendo e é uma ideia merda pra 2020 e 2021. Mas pra 2023 é uma ideia foda. Não, lógico. Não, posso falar? O que é uma ideia merda pra 2020? Por causa do momento, né? Todo mundo em casa e tal. As pessoas não estão saindo. Mas 22, o ano que vem tá tudo ligado, irmão. Todo mundo tá vacinado. Esse pensamento não é 23, é 22. É que precisa ter dinheiro, cara. Mas isso aí não existe. Não, calma. Até eu tava falando com o Alan, o quê? Falando, dinheiro a gente não vai ganhar. A gente faz. É. As coisas acontecem. Com certeza. Entendeu? E vocês são fazedores de dinheiro. Tá, mas então, preciso de um tempo pra fazer todo esse dinheiro. Mas eu acho que vai dar, cara. Final de 22. No final do ano que vem, a gente já pagou a casa. Tá. Então, a gente vai ter dinheiro sobrando. Não, mas eu tenho ideia pra poder fazer esse dinheiro crescer. É possível mesmo. Sim. Tem uns caras bons em fazer dinheiro aqui também. Sim, agora que a gente cresceu a equipe, a gente tá... Pô, tem umas sete pessoas no comercial. Tem um comercial. Agora tem um comercial. Antes, a gente ficava assim, pô, qual de nós que vai meter um terno? Total, a gente tava fazendo isso. E quem botou terno aqui? Ninho de dois. Aí sobrou pra mim, né? Aí a gente teve que, porra, contratar um comercial. Contratar várias pessoas de terno. É. Quer dizer, eles não usam terno agora, né? Eles não usam terno porque eles trabalham daqui. Tá no momento que tu não visita ninguém, né? É. É, né? Exatamente. Tchau, tchau.